é isso aí pessoal vou passar para vocês aí algumas maneiras aí de fazer parede vamos lá vamos bom primeira opção clica no piso e define a propriedade dele largura e profundidade vou colocar 5 por 6 beleza então já está definido o tamanho do ambiente aí você vem aqui ó clica aqui construir paredes define o pé direito espessura da parede e a orientação eu vou pegar pela direita aí que acontece eu vou desenhando da esquerda para a direita ele vai permanecer a parte interna que é essa medida que a gente colocou agora vamos lá clica aqui no canto clica lá no outro canto bom essa é uma das opções né você vai escolher no final qual a melhor para vocês e finaliza coisa deseja fechar as paredes e finalizar a construção sim clica aqui ó no piso e então ele tá definido a medida que a gente colocou 6 bom se você quiser ver o curso avançado você consegue ver na descrição do vídeo ok digita aí você vai ver clica no clínico e papapá e por 5 e o pé direito 3 metros ok essa é uma opção e vamos agora então para a segunda opção tá fala qual é a segunda opção aí porque eu não tô tentando mais ouvir tudo isso é simplesmente você deleta o piso se considera ele e clica aqui na parede define as propriedades como você eu já deixei aqui utilizar o valor como padrão então assim vou seguir isso aqui o padrão só que aqui que eu vou fazer eu vou pegar eu quero sete e meio coloco sete e meio por 5 e vou voltar com sete e meio e fechar com 5 deseja fechar as paredes e finalizar sua construção sim ok após isso e ajustar o limite do piso e tá resolvido essa segunda opção a terceira opção tá fala logo então com essa terceira opção deleta tudo tá já dele tem já dele tem tudo fica aqui tem que fazer a atenção de editar paredes o certo já vi já vi lá vai abrir uma tela e você vai definir o pé direito inicial final a orientação pela direita também vou construir da esquerda para direita ele vai considerar a parte interna interna ok essa parte aqui ativação se deixa ligado já liguei aí vamos dar início aqui ó vou colocar aqui quatro e meio eu vou descer com seis é uma questão aleatória do pessoal só para a pessoa tem que ligar na necessário na a variador então olha nem vou ser a capa 90 graus se liga está para cá ele tá ativado porque essa ferramenta ligada e aí ele tá ativada tá vendo ele para bem aqui ó tá certo vamos ver se dá certo clique aqui aqui também ó ele tá ativado tá vendo e se você quiser vir até aqui digital 6 também também dá ele vai até o final e se você clicar com direito ele finaliza ou então você vem direto no ok muito bom hein nunca tinha visto isso o ajuste o limite do piso tá definido sim pode vamos deixar para a próxima aula é isso é pessoal gostou da aula se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal que vai ajudar a gente a desenvolver mais vídeos para vocês gratuitamente ok um abraço tchau o